Olá, dengue, chikungunya e zika. O Brasil vive um novo surto dessas doenças, todas elas transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Para piorar um pouco mais a situação, faltam insumos de testes diagnósticos. No Opinião Pernambuco de hoje, eu converso com Sara Oliveira, pesquisadora da Infodeng, iniciativa que resulta de parceria entre diversas instituições. Sara, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Opinião Pernambuco. Eu quero começar trazendo aqui uns dados relacionados a essas três doenças que eu acabo de mencionar e vou te pedir para dar um diagnóstico da situação a partir desses dados que eu levantei, que são dados comparativos entre o primeiro quadrimestre deste ano com o primeiro quadrimestre de 2021. Então, vamos lá. E todos esses dados mostrando um crescimento no número de casos. Em relação à dengue, o que a gente tem? Um aumento aí na casa dos 165%. No caso da zika, um aumento de 75%. E no caso da chikungunya, um aumento de 70%. Como explicar aí a situação que a gente se encontra hoje com esse aumento no número de casos? Sara, por favor. Olá, Estela, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Bom, esses números, eles podem ser explicados pelo próprio padrão dessas arbovirosas. A dengue, a zika e a chikungunya, são doenças com padrão cíclico sazonal. Isso significa que elas aparecem em uma determinada época do ano e aparecem em anos com diferentes números de casos. Isso a depender de uma série de fatores. Então, a depender do fator, você observa uma oscilação desse número de casos em relação ao ano anterior. A gente teve grandes epidemias já no passado, por exemplo, em 2013, a gente teve uma grande epidemia de dengue. Tivemos em 2015, 2016, a entrada dos vírus de zika e chikungunya e, com isso, também um grande número de casos. Então, em relação aos outros anos, em relação ao ano passado, essas doenças, elas estão com um aumento significativo, porque ano passado foi um ano mais silencioso. Mas, em relação a anos anteriores, é uma epidemia um pouco menor, o que não quer dizer que não seja preocupante, principalmente porque esse ano a gente não teve entrada de nenhum novo sorotipo de dengue, por exemplo, ou nenhuma variante de chikungunya ou de zika. Bom, você falou aí em sagionalidade. Eu te pergunto se entre esses fatores que justificam aí o aparecimento da doença está, por exemplo, o período de chuvas, para a gente ir entendendo melhor aí o mosquito transmissor dessas três doenças. Se esse é um fator que incide na sagionalidade e que outros fatores também incidem sobre isso? Esse é um fator que incide, sim, na sagionalidade. Um período de chuvas prolongado, ele favorece criar dor de provetor. Mas ele, associado a um período de temperaturas mais altas, cria o cenário perfeito para a proliferação, porque o mosquito da dengue, da zika e da chikungunya, o Aedes aegypti, ele é um mosquito que precisa de água e altas temperaturas para se reproduzir. Então, quando você tem um verão chuvoso e quente, você está propiciando o aumento do vetor e também, consequentemente, a circulação viral. Eu vou repetir aqui os números que eu usei na abertura, principalmente o número da dengue que me chamou mais a atenção, que é um aumento de 165% contra aumentos na casa dos 70% para zika e chikungunya. E quero trazer para você um dado. Quero fazer, na verdade, uma relação com o que aconteceu no país com a Covid-19. Nós tivemos aí uma administração desastrosa em relação à pandemia da Covid-19 por parte do Ministério da Saúde, tanto é que chegamos quase na casa das 700 mil mortes. Pegando esse exemplo da Covid-19, está havendo alguma distração, alguma negligência, alguma inoperância do Ministério da Saúde que justifique esses números que foram apresentados ou não? Bom, o que acontece é que a doença, essas doenças, elas são doenças com múltiplas causas, múltiplos fatores que contribuem para esse aumento. Obviamente que políticas públicas são uma parte importante para o monitoramento e controle dessas doenças, mas a gente tem aqui um fator climático muito forte, muito preponderante. A gente tem a volta da circulação das pessoas, depois de um período de grandes restrições de mobilidade. Então, isso é um fator muito importante também para a disseminação do vírus. O vírus, ele precisa de gente circulando para poder circular. Então, você tem a tempestade perfeita. Vírus circulando com as pessoas circulando. Grande quantidade de vetores disponíveis, porque a gente teve um período de chuvoso e quente que favoreceu a proliferação desses mosquitos. E a gente também tem uma situação social acontecendo, onde a gente vê o aumento da pobreza. Então, com isso, a gente vê também o aumento da falta de manutenção dos terrenos baldios, o aumento de matéria inorgânica acumulada e, com isso, locais propícios para a proliferação do mosquito. A gente vê armazenamento inadequado de água. E isso é o que o mosquito precisa para poder se disseminar. Então, a gente tem aí, dizer que é uma falta de uma política ou falta de outra política. A gente tem um fator de políticas públicas que é um fator importante, mas a gente tem uma série de outras questões que também estão relacionadas a esse aumento. Sarah, quais são os papéis do governo federal, dos governos estaduais e dos municípios em relação ao combate ao Aedes aegypti e, portanto, o controle aí da dengue, da chikungunya e da zika? Você tem uma diretriz nacional, que é um plano de contingência, e esse plano, ele é adotado e adaptado para os estados. Cada estado tem o seu plano de contingência baseado no plano de contingência nacional. E cada município tem o seu plano de contingência baseado no plano de contingência estadual. Então, as esferas vão se sobrepondo com ações direcionadas para cada um dos entes governamentais. O município tem ali que fazer o controle dos vetores, com os agentes de endemia em campo. O estado, ele é responsável por conduzir os treinamentos, por conduzir a liberação de verbas e os recursos também são provenientes do governo federal. Então, esse repasse é feito e cabe a cada ente fazer o seu papel, né? Seja para treinamento, seja para mobilização em rua mesmo, combate dos vetores, educação e saúde da população, todas essas assuntos necessárias. Olha só, os estados da Bahia, Distrito Federal, Piauí, Rio Grande do Norte e São Paulo acusaram falta de insumos aí para esses testes diagnósticos. O Ministério da Saúde já informou que em junho vai fazer nova remessa aí desses insumos. Essa falta de insumos, por menor que seja o tempo, implica num prejuízo para o controle das doenças ou não? Em termos de controle, o que você consegue é que você vai basear o controle nas notificações. Você, tendo notificações ali, pelo critério clínico epidemiológico, você já consegue notificar, qualquer profissional de saúde consegue notificar. Não se depende de um teste para você fazer uma notificação. E, obviamente, não se depende da confirmação dessa doença para você investigar aquele possível foco. Então, as ações de controle, elas são, no caso de doenças transmitidas por vetores, elas são mais baseadas nos focos onde estão esses vetores do que no diagnóstico clínico laboratorial. Obviamente, é importante para sabermos qual é o sorotipo de vírus que está circulando, qual é o vírus que está circulando, se é o vírus da zika, da chikungunya ou da dengue, porque são doenças, de certa forma, com sintomas parecidos. Mas, no final das contas, o vetor é o mesmo. E as ações de controle serão as mesmas, independente de qual das três doenças seja. Bom, a gente tem aí, falando especificamente da dengue, a gente tem registradas mais de 100 mortes, centenas de mortes, se a gente soma aí o número de mortes de diversos estados. Existem mortes confirmadas também provocadas pela zika ou pela chikungunya ou não? Só a dengue, até aqui, tem gerado mortes no país. Eu não tenho acesso a todos os dados de óbito, até porque, dentro do Infodengue, a gente trabalha com as notificações, porque a gente faz um sistema de alerta precoce. A gente tem recebido notificações de óbitos em investigação para a chikungunya. Para a zika, a gente, pelo menos nos estados que a gente tem parceria e que a gente trabalha mais diretamente, a gente não obteve esses dados, sabe? Mas, para a chikungunya e para a dengue, a gente já tem algumas mortes confirmadas especificamente para a chikungunya. Mas eu não teria como te dizer se eu realmente não tenho acesso a esses dados. Agora, qual aí, pensando no paciente, digamos assim, qual é a diferença? Tanto a zika, como a chikungunya, como a dengue, são transmitidas pelo mesmo mosquito, a Aedes aegypti. Do ponto de vista da doença, o paciente que contrai a doença, quais são as diferenças? Do ponto de vista da gravidade, se houver, e dos sintomas? Elas são doenças exantemáticas, que a gente fala, né? Que elas causam manchas vermelhas na pele, né? E elas são doenças de cunha hemorrágica. Elas podem gerar hemorragias. Mas, de certa forma, a chikungunya causa muita dor nas articulações. Esse é um diferencial dela. A dengue, ela é uma doença que causa muita dor retroorbital, no fundo dos olhos, dor de cabeça e dor, de forma geral, no corpo. E a zika, ela costuma ser uma doença que causa sintomas um pouco mais brancos. Ela é mais grave quando a pessoa está gestante. Isso é um risco, porque aí o bebê pode desenvolver a síndrome da zika congênita. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce e a prevenção. Foi um problema sentido de uma forma bastante acentuada alguns anos atrás, né? Assim, muitas mulheres tiveram bebês sequelados. Você acha que a gente corre algum risco disso voltar a acontecer nesse momento no país? Não. No momento atual, nós estamos entrando na fase de detervescência do número de casos. Porque, como eu falei, é uma doença sazonal. Então, com o frio, a tendência é que diminua o número de casos. Mas, para a gente ter certeza disso, a gente vai ter que ver cenas dos próximos capítulos, para ver como vai comportar o clima. Sarah, a gente vai fazer agora um intervalo curtinho, tá? E volta daqui a pouco para continuar essa conversa. Você que está em casa, não saia daí. O tema de hoje do Opinião Pernambuco é o novo surto no Brasil. Dengue, zika e chikungunya. Doenças que são transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Até já. Estamos de volta para o segundo e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é o novo surto de dengue, chikungunya e zika no Brasil. Doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Eu converso com Sarah Oliveira, pesquisadora da InfoDengue. Sarah, vou me concentrar mais um pouquinho aqui nesse bloco na dengue, né? Porque é a doença que tem registrado o maior número de casos e que tem registrado também um número considerável de mortes. A primeira coisa que eu queria saber de você, mas aí essa também vale para a dengue, essa pergunta vale também para a zika e para a chikungunya, é se as pessoas, independente da faixa etária, estão igualmente suscetíveis, vulneráveis à contração dessas doenças. A gente percebe de forma geral no país que existem algumas variações em termos de faixa etária, né? Costumavam nos dizer que era uma doença que afeta pessoas, né? Em idade jovem, né? De 20 a 49 anos. Mas a gente tem percebido idosos, principalmente na região do Centro-Oeste, um grande número de notificações em pessoas idosas, né? E também a gente tem visto que é possível que aconteça em crianças também. Nos países da Ásia, ela é considerada uma doença infantil, porque já esgotou o número de pessoas que estão suscetíveis lá em idade maior, em maior idade, em maiores faixas etárias, porque lá já é uma doença muito bem estabelecida há muitos anos. A tendência pode ser que aconteça o mesmo aqui no Brasil. Por enquanto, a gente percebe que são jovens adultos, em alguns lugares, pessoas um pouco mais velhas. Esse ano está havendo uma migração aí do Aedes aegypti? Quer dizer, ele está aparecendo muito fortemente em locais onde antes ele não aparecia com essa intensidade? De fato, tem acontecido, sim. A gente tem visto uma grande expansão do mosquito para a região sul, onde até então a gente não tinha presença de dengue e de outras doenças. E esse ano a gente percebeu, assim, já há alguns anos a gente tem visto o estabelecimento desse mosquito nas regiões sul, mas sem o número de casos que a gente está tendo agora. Especialmente na região do Nordeste e Noroeste do Paraná, Oeste de Santa Catarina, também na região litorânea de Santa Catarina, e também uma disseminação importante na região noroeste e central do Rio Grande do Sul. Tem uma explicação para isso? A gente acredita que isso tenha relação com as mudanças climáticas que têm acontecendo nos últimos anos. A gente vê uma expansão dessas fronteiras justamente onde o clima tem aumentado, onde a temperatura tem aumentado, as médias de temperatura têm aumentado, os extremos de temperatura têm acontecido. É claro que outros fatores também influenciam, mas a gente tem visto muito essa expansão para regiões que eram mais frias e até então os que não tinham sido bem estabelecidos ou encontrados. E agora a gente já considera que ele está estabelecido nessas regiões também. Voltando aqui para a dengue especificamente, são quatro sorotipos diferentes, né? Aí, o que eu quero saber de você é se são quatro sorotipos, se isso quer dizer que uma mesma pessoa pode ser contaminada, por exemplo, quatro vezes e desenvolver nessas quatro vezes doenças diferentes, de proporções diferentes? O vírus, ele é um vírus que tem quatro sorotipos circulantes no Brasil, vale ressaltar, né? E esses sorotipos, eles normalmente causam sintomas parecidos. A gente percebe uma gravidade levemente mais alta no sorotipo 2, mas a pessoa pode ser reenfectada quatro vezes. Se ela pegar quatro sorotipos diferentes, sim. E aí tem uma relação, se eu me contamino mais de uma vez, isso tem relação com a gravidade da doença que eu posso desenvolver? Estou querendo chegar, inclusive, aí na dengue hemorrágica, que me parece que é a forma mais grave da doença. Não necessariamente o número de vezes que você for contaminado é que vai desencadear a dengue da forma grave, né? Como a gente diz agora. Ela está mais relacionada com fatores imunológicos da própria pessoa. Então, ela pode ser contaminada, obviamente, que se ela for contaminada uma segunda vez, ela vai causar uma reação um pouco mais exacerbada, né? Da doença ali, principalmente se for de um outro sorotipo, né? Porque aí ela não tem imunidade, mas ela já tem um contato breve, né? Mas não necessariamente ela vai desenvolver a forma grave se ela não tiver uma condição imunológica para aquilo. Então, isso depende de fatores imunológicos mais complexos. Quando falar de medicação, quero saber de você se existe uma medicação específica para essa doença e se existe algum tipo de vacina e se também existem estudos em curso para a criação de vacinas contra dengue, zika e chikungunya. Essas doenças são doenças virais e atualmente a gente não tem antivirais específicos para tratamento de dengue, zika e chikungunya. O tratamento é sintomático, né? De acordo com os sintomas que as pessoas vão desenvolver. Nas suas formas graves, ela é necessária uma reposição de sorológica, né? Uma de volume mesmo, de líquidos. Então, a pessoa vai ter que ficar internada em tratamento para reidratação, mas de forma geral não tem um medicamento específico para tratamento das doenças. O tratamento sintomático mesmo. A respeito das vacinas, existe atualmente uma vacina que é liberada pela Anvisa, que é a dengue váxia, que é uma vacina que ela está na rede particular, mas existem critérios para você tomar. Você precisa ter comprovadamente já contraído a dengue uma vez. Ela é eficaz para pessoas que já tiveram confirmadamente dengue pelo menos uma vez. Então, aí a pessoa está liberada para tomar e ela é eficaz nesses casos. Existem outras vacinas sendo testadas. Se eu não me engano, tem uma vacina sendo testada agora pelo Instituto Butantan, mas até então a única liberada pela Anvisa é essa, para se trazer que chikungunya não existe vacina. O tratamento é a prevenção. Então, por isso é tão importante a gente focar nas medidas de prevenção. O que são as medidas de prevenção? É eliminar criadores do vetor e usar a proteção individual. Basicamente, é o que nós temos atualmente de prevenção para essas doenças. Quando você fala aí em eliminar ambientes favoráveis para o vetor dessas doenças, que é o Aedes aegypti, se fala muito em evitar locais, evitar água parada em quintal de casa, na frente de casa, enfim. Caixa d'água aberta, pneu. Além disso, o que mais pode ser uma parte de contribuição da população e qual deve ser aí a contrapartida das autoridades sanitárias para o controle do mosquito? Para além dessas medidas de prevenção que todo mundo já tem conhecimento, é importante ressaltar o uso de proteção individual. Por exemplo, telas nas casas, telas nas janelas para evitar a entrada do mosquito. Ele é um mosquito peridomiciliar. Então, ele gosta de estar pertinho das pessoas. A gente pode usar também, fazer uso de repelentes individuais, especialmente em mulheres grávidas, em crianças, usar essas formas de prevenção. E a contrapartida das autoridades é fazer a eliminação dos focos públicos. Evitar, por exemplo, que a água se acumule em terrenos baldios, em prédios públicos. A dengue, a zika e a chikungunya são doenças que precisam de uma força conjunta para serem controladas. Eu, particularmente, não acredito mais na eliminação dessas doenças, porque ela está muito além do que a gente consegue conceber nesse momento. Mas eu acredito que, com a força da população e com os entes públicos com interesse na mitigação, a gente consegue fazer um controle da proliferação dessa doença, da disseminação dessas doenças. Bom, você falou aí que, particularmente, você não acredita na eliminação dessas doenças. E eu quero trazer um dado que já foi mencionado aqui por você, que é a piora das condições de vida da população brasileira. Somos, hoje, uma população mais pobre, mais vulnerável. Uma boa parte da população está abaixo da linha da pobreza, uma boa parte da população não tem moradia, ou pelo menos não tem moradia em condições adequadas, uma boa parte da população também, uma parte significativa, passando o fome. É possível imaginar o controle da doença para todas as camadas sociais? É possível a gente imaginar essa parcela da população menos favorecida, livre da dengue, da chikungunya e da zika? Somente a partir de uma força conjunta, como eu disse. É necessário, em todos os campos, não só na parte ativa de eliminação desses criadores, mas, principalmente, na parte de educação e saúde. Isso é fundamental. Sem educação e saúde, a gente não consegue levar esse tipo de estratégia em nenhuma camada. Porque o fundamental é que as pessoas entendam como é que acontece a disseminação do vetor e, portanto, a disseminação do vírus, e, a partir daí, as ações serem tomadas, obviamente, como uma grande parcela de responsabilidade do poder público, tanto na educação e saúde, quanto na eliminação dos criadores. E no controle também e no monitoramento. Sarah, eu tenho um minuto, um pouquinho menos de um minuto, para terminar o programa e quero te dar esse tempinho para você falar aí do trabalho da Infodent. A gente faz um projeto que trabalha com alerta precoce. O alerta precoce para áreas de risco para essas três doenças, essas três arboviroses, dengue, zika e chikungunya. E o que a gente faz é um pipeline de coleta de dados epidemiológicos, climáticos e de mídia social. A gente capta esses dados e transforma eles em informações palatáveis para todo o público. O site é o info.deng.mate.br e lá as pessoas conseguem ter acesso a como está a sua região em termos de risco para essas doenças. Ele é atualizado toda semana e a gente consegue também essas informações num aplicativo para Android. Se a pessoa tiver um celular Android, ela pode baixar o aplicativo do poder e monitorar também como está a sua região e, a partir daí, tomar também parte da responsabilidade em eliminar esses criadores para diminuir os riscos. Sara, mais uma vez, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.